Fala galera, eu sou o Slow do canal do Slow East, é o Slow News, o local onde eu trago novidades do mundo da ciência para vocês. E se você acha que sabe o que eu sei, talvez você não saiba que eu sei que você acha que eu sei que você sabe que eu sei que você acha. Seres humanos não são os únicos primatas capazes de ler mentes. A inteligência é a característica mais valorizada pelo ser humano, porque nós somos inteligentes. A gente precisa de alguma coisa para se sentir bem nesse mundo. Claro que o conceito de inteligência é bastante caótico, principalmente entre os seres humanos. A gente não sabe exatamente como definir ou quantificar ela, como eu já debati no meu vídeo sobre inteligência. Mas nós não estamos totalmente no escuro e sabemos algumas coisas interessantes sobre ela. Como a capacidade de se comunicar, de resolver quebra-cabeças, de assistir a patologia, de identificar padrões. E por último, mas não menos importante, pensar o pensamento dos outros. E cara, essa capacidade é tão bem executada por nós que parece até óbvio. Por exemplo, se você vê alguém andando e olhando para os cantos, a gente já deve imaginar que essa pessoa deve estar procurando alguma coisa. E a pergunta imediata na nossa cabeça é, o que será que essa pessoa está procurando? E esse é o processo em que a gente tenta entrar na mente dos outros e imaginar o que ela está pensando. A teoria da mente, a extensão da mente. E essa característica é essencial para a gente viver em sociedade. A gente precisa disso para entender melhor as pessoas e para se preparar melhor para as situações. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Será que os animais também têm essa capacidade? Até onde vai o entendimento deles sobre o que os outros estão pensando? Olha lá, olha lá, olha a cara desse cachorro safado. O que será que o Luca está pensando? Será que ele está fazendo essa mesma pergunta para mim? Ela deve estar só pensando em bolinha, em pegar bolinha. Claro que a gente dificilmente vai ter todas as respostas e o perfeito entendimento desse fenômeno. Mas já há aproximadamente 40 anos, os cientistas vêm fazendo estudo com os animais no intuito de descobrir mais sobre essas características das mentes dele. E graças a um artigo publicado na Science recentemente, nós estamos agora a um passo a mais de entender essa questão. E o experimento foi o seguinte, os cientistas colocaram o chimpanzé sentado dentro de uma salinha com uma TV na frente dele. O objetivo era que o chimpanzé assistisse a esse filme enquanto os cientistas captavam o exato local onde ia o foco da visão deles. Está vendo essas bolinhas vermelhas? Então é nesse ponto que o chimpanzé está olhando. E quanto maior a bolinha, mais tempo ele ficou olhando para esse ponto. Então, por exemplo, quando o cara levantou essa ferramenta de forma agressiva contra o ator, o macaco que estava assistindo fixou o olho por mais tempo nela. Isso chamou a atenção dele. Cara, essa é uma forma foda de você meio que entrar na cabeça do primário. E só por uma questão de curiosidade, o macaco fica nessa posição com a cara colada ali no vidro porque ele está bebendo o suco preferido dele naquela manguerinha. Mas agora vem a parte interessante. Em um dos vídeos passados para o chimpanzé, eles simularam a situação onde um cara fantasiado de macaco estava dentro de uma sala com uma pedra na mão. E o outro ator que parecia algum tipo de treinador estava do outro lado do vidro demonstrando interesse por essa pedra também. Mas ele não conseguia pegar ela. O macaco então esconde a pedra no pote esquerdo enquanto o treinador está vendo. Nisso o treinador vai embora e o macaco volta, pega a pedra sem que o treinador veja e leva ela embora. Enquanto isso a gente acompanha a visão do chimpanzé que está assistindo essa cena igual a nós nesse momento. Eis que o treinador volta para a sala. E o que é que você pensa? Bom, agora ele vai aproveitar que o macaco não está mais presente e vai tentar pegar a pedra. Entretanto, ele provavelmente pensa que a pedra está guardada no pote esquerdo. Já que esse foi o último local em que ele viu a pedra e ele não viu o macaco retirá-la. Por isso ele deve ir procurar por lá. Isso é o que o ser humano pensa, né? Mas na moral, se a gente acompanhar o foco de visão do chimpanzé, parece que foi exatamente isso que ele pensou também. Claro que não com essa formação de palavras, mas a mesma ideia. O que significa que o chimpanzé foi capaz de interpretar uma falsa crença vindo da cabeça de um outro ser. E eu nem preciso falar o quanto isso é foda, né, cara? O experimento foi feito com 14 chimpanzés, 9 bonobos e 7 orangutangos. E em todos os resultados foram bem parecidos. Olha que foda, cara. E antes que alguém comente. Ah, Eslo, eu não sei por que da surpresa. A gente já vem falando há anos que os animais são super inteligentes e ninguém acredita. Cara, a parada é que é importante a gente entender que para a ciência não basta a gente desconfiar ou simplesmente achar que os animais são inteligentes. Se a gente quiser afirmar isso, a gente precisa demonstrar com testes, experimentos e evidência. E essa publicação é um exemplo perfeito de como isso vem acontecendo. Aumentando o nosso conhecimento não especulativo, mas o nosso conhecimento científico sobre a inteligência dos animais. Fora que essa técnica de rastreamento de visão não é muito irada, cara. O pessoal agora já está doido para começar a desenvolver outros tipos de vídeos específicos para outras espécies e para testar outras coisas em vários tipos de animais, como cachorro, gato, periquito, iguana. E sei lá, está valendo tudo. E dessa forma nós estaremos mais próximos de entender o que os animais, nossos queridos parentes próximos, estão pensando sobre o mundo e sobre nós também. Muito obrigado por ter assistido. Fique à vontade para seguir o canal do Slow Eu Blá Blá Logia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!